Perto de um milhão de pessoas em Agadir para a décima edição do Festival Timitar, um festival de música que celebra as canções e os ritmos berberes. Este festival nasceu para defender a cultura berber, mas também para acolher as culturas de todo o mundo. É uma missão de paz, de abertura. Todo mundo é bem-vindo aqui. É por isso que a música Amazigh recebe a música do mundo. É simplesmente uma encruzilhada cultural. Marcel Khalif é um cantor e compositor libanês que estudou em Beirute. A sua obra combina a música tradicional árabe com sons ocidentais. O público conhece as suas letras de cor. Há de tudo como a cultura de Marrocos. É variado. Portanto, há de tudo na música. Há o Oriente, o Ocidente, folclore, jazz, música africana. Mas não é tudo, porque é preciso ir mais longe. Há o horizonte, há a luz. Temos que ir juntos. Há o horizonte. Há a luz que está lá. Há todos ir juntos. Há todos ir juntos. Como o Gnau e Rai e o Xabi. E nós estamos lá para representá-lo. Como dizemos, a música marroquina contemporânea também fala de paz e fraternidade mundial. Toda a gente gosta de rock e o som é expressivo. São expressões muito fortes. Muito grande. Houve até a música punk mongol da banda chinesa Ngai. Uma banda que usa instrumentos tradicionais e sons modernos. Fundada em 1978, a Blues Brothers Band desfez. Juntou-se em 1988 e novamente em 98. E ainda fazem aparições regulares em festivais de música. Cada dia que fomos para o estúdio era como ir à igreja no domingo. Era apenas um bom momento. As portas fechadas, estávamos lá dentro, estava escuro e não sabia que horas eram. Tocámos música louca e foi muito divertido. Olá a todos os meus amigos de Euronews, do guitarrista Steve Cropper, dos Blues Brothers. Venham ver-nos. Vem ver-nos. Esta é a música com a qual cresci. É uma honra estar no palco com eles, que escreveram isto. Assim é mesmo à série. O cantor argelino de Sheb Khaled é uma mega estrela no mundo árabe. E o seu último álbum, Selah V, vendeu um milhão de cópias só na Europa em apenas dois meses. No palco mostrou o apoio aos berberes, vestindo-se a bandeira. Este festival tem um papel importante para os berberes na busca da sua identidade cultural. Aqui a palavra-chave é imazirem, que significa Viva os Berberes. Viva os Berberes. Viva os Berberes.